Bem-vindos a mais um vídeo de The Legend of Zelda Majora's Mask aqui para o canal Elite Clássicos. Eu sou o Edric. No vídeo anterior, nós encaramos Skull Kid e descobrimos que a máscara de Majora estava possuindo. E então, fomos atrás da máscara que entrou na lua. E quem iria imaginar que a lua seria esse local bem florido? Com essa vegetação, borboletas, uma imensa árvore no centro e algumas crianças ao seu redor. As crianças estão utilizando as máscaras dos chefes que encontramos durante o jogo. Então, vamos falar com eles em ordem. Ah, bom tempo, não? Máscaras, você tem muitas. Você também não será um vendedor de máscaras? Então, eu jogarei contigo. Então, as máscaras, dê-me alguma. Então, vamos entregar para ele a máscara do carteiro, o boné do carteiro. Obrigado. É, boa pessoa. Não, fica esconde. Vamos jogar. Bem, eu me escondo. E seremos jogados para uma mini dungeon. Cada um desses chefes terá uma mini dungeon que utilizará uma transformação do Link. Nesse primeiro, o Odooa, ele utilizará a transformação do Link, Deco Scrub. Então, vamos utilizar a máscara da Deco Scrub. E vamos esperar a plataforma ficar mais ou menos no meio. Quando ela chegar no meio, vamos para aquela Deco Flower ali da direita. Vamos descer aqui. Vamos entrar nessa parte. E agora o que você vai querer fazer é entrar na Deco Flower que está vindo amarela. Assim que ela passar por essa parte, nesse tronco, sei lá como é que poderia chamar isso, você vai querer passar e entrar nela. Se você não entrar nela a tempo, você será atingido por ele. E aí você tem chance de cair e tem chance de acabar ficando ali mesmo. E aqui conseguiremos a nossa... Hard Pace de número 49. Hard Pace de número 49. Agora, vamos voltar. Vamos esperar até que o Deco Flower vir. Assim que ela passar a amarela, não a outra. Assim que ela passar por aquela... Aquele pedaço de... Sei lá, esse troço com espinhos. Vamos vir até aqui. Descer. Vamos entrar nela. Caso contrário, isso acontecerá. Caso isso aconteça, não se preocupe. Você apenas terá que fazer tudo de novo. Vamos, então, nos posicionar aqui. E vamos, novamente, passar por essa parte aqui. Vamos descer nessa Deco Flower. E agora, queremos... Vamos nos alinhar melhor. Essa Deco Flower não é a qual queremos. Vamos vir até aqui. Esperar ela vir. Já está vindo, então... Vamos passar. Esperar, novamente, essa estaca com espinhos passar. Para que assim não sejamos atingidos. E dessa vez, vamos esperar chegar até aqueles dois troncos que estão ali. A Deco Flower amarela, ela dá um impulso mais alto, como já bem sabemos. Então, podemos passar por essa parte daqui tranquilamente. Quando você ver que o obstáculo passará, você pode ir antes dele passar ou então depois. E aí você consegue chegar aqui. Se você falar estando com uma das máscaras com um dos garotos... Essa máscara... Tire-a. Ele vai pedir para que você tire a sua máscara. Vamos então falar com ele. Me encontrou. Ah... Quero mais... Máscaras. Pode levar minha All Night Mask. Hehe. Obrigado. É muito bom. Ah... Posso te fazer uma... Pergunta? Claro. Seus amigos... Que tipo de... Pessoas eles são? Eu vi... Essas pessoas... O consideram como... Um amigo de verdade? Perguntas filosóficas... Serão feitas por esses garotos. As pessoas que dizem ser seus amigos... Realmente são seus amigos? Pense nisso. Vamos agora... Voltar... E vamos falar com o próximo garoto... Que terá a máscara... Do Got. E essa... Prepare-se para um rage profundo. Onde está o Got? Você não... O Twin Mode... Aqui, Got. Vamos falar com ele. Vale comigo. Sim, ele vai falar a mesma coisa... Que vai pedir... Máscaras. Hum... Pode ficar com... Essa... E essa daqui... Não irei mais utilizá-las. Mas... Pode levar. Sim, agora vamos brincar... De pique-esconde. E esse daqui... Você terá que ter... Calma. Esse... Essa... Mini Dungeon... Ela... É bem... Ruim... Para aqueles que se estressam... Com facilidade. Então... Acalme-se... Pois você poderá falhar... Muito... Aqui. Como cada Mini Dungeon... Representa uma transformação do Link... Vamos agora utilizar... A Goron Mask. Vamos agora... Vindo aqui no meio... E... Chegando nesse baú... Apenas solte o analógico... Não aperte mais nada... E mantém o botão A... Pressionado. Você passará por essas partes... Se você cair... Não se preocupe... Você não perde vida... Você não vai querer apertar... O seu analógico... Em momento algum... Somente... Quando chegar nesses vasos... Você vai querer... Tomar novamente o controle... Para que assim... Você não caia. Vamos passar por aqui... Vá com calma... E com cuidado... Caso você caia... Como aconteceu aqui comigo... Não se preocupe... E não se frustre... Essa Dungeon... Ela fica mais difícil... Conforme você vai se frustrando... Apenas... Acalme... Relaxe... E tente novamente... Tudo que posso falar aqui... É que... Você deve deixar... Esses baús te levarem... E depois retomar o controle... Quando os baús acabarem... Você chegar... Em uma ponte... Junto àqueles dois vasos... Ou magia... Aqueles vasos representam... Que você deve retomar o controle... Vire aqui para a direita... Novamente para a direita... Depois à esquerda... Mais uma vez aqui... À esquerda... E cuidado... Você não vai querer cair... Como aconteceu comigo... Se eu vier a falhar muito... Eu eventualmente... Irei cortar... Não quero ter que cortar... Mas... Se for necessário... É isso que eu terei... Terei de fazer... Vou tentar mais uma vez... Passar por aqui... Se você bater... Como aconteceu aqui... E essa foi para posital... Por mais que não pareça... Você pode... Ouvir por esse portal... E fazendo isso... Você voltará... Para o início... E ele te deixa... Certinho... Alinhado... Então... É só você... Apertar para frente... Com o botão A... Que aí você já está... Completamente alinhado... Então... Caso você venha... A ficar preso... Em alguma dessas partes... Por qualquer motivo... Às vezes você bate... No baú... E ele simplesmente... Te recocheteia... Você acaba... Não conseguindo... Fazer... O que aconteceu aqui... Que é... Ele te redirecionar... Corretamente... Então você tem que fazer... Tudo de novo... Você tem que recomeçar... No caso isso aconteça... Eu recomendo que você utilize o portal... Porque assim ele já te deixa... Alinhado... Aqui tente se alinhar... Para passar por essa parte... Que ela é um pouco frustrante... Conseguindo alinhar... Agora vá... Aqui no baú... Cuidado... Porque o baú... Ele é troll... Ele te joga para uma das bordas... Agora vamos vir para cá... E vamos... Continuar avançando... Opa... Ele não conseguiu pegar... O suficiente... Mas não tem problema... E como vocês podem ver... Eu estou sempre aparecendo aqui... Já no meio certinho... Isso porque eu fui no portal... Eu recomendo que você faça isso... Na sua primeira vez... Se você sentir que está falhando muito... Ou se você quiser fazer como eu... Que foi logo para o portal... Para que você sempre alinhe... O portal ele sempre te deixará... Alinhado... Porque é como se fosse... Um save point... Que você conseguiu... Então você pode utilizar... Isso como um save point... Para caso você venha a falhar... Como vem acontecendo comigo... E como eu já disse... Você vai falhar... E muito aqui... Eu sei que você tem a sorte... Consiga de primeira... Ou treine bastante... Mas aí nesse caso... Você já estará... Bem calejado... E terá uma chance maior... Mas caso você seja um jogador novato... E não tenha o costume... Faça isso... Entre no portal... Para garantir que você não precise... Ter que ficar se alinhando... Toda vez... Que você... Tive que você falhar... Vamos novamente aqui... Ficar contando... E se eu vier a falhar muito... Como eu já disse anteriormente... Eu irei cortar... Para que assim não fique tão chato... De se ver no vídeo... Nessa parte do baú... Daqui... Um pouquinho mais para cá isso... E a gente ficar um pouquinho mais na ponta... Ou então fazer isso aqui... Caso isso aconteça... Vamos tentar nos centralizar... Um pouquinho mais para trás... É bem mais preferível fazer isso daqui... Que aí... Pelo menos... Você pode pular para cá... Sem acabar caindo ali... E falhando... O que também... É uma boa dica para você... Então... Se você sentir que está falhando muito... Para chegar nessa última parte... Você pode parar naquele baú... Pegar um espaço... Como eu fiz... E aí você consegue... Tranquilamente chegar aqui... Essas são... As maiores... As melhores dicas... Que eu posso lhe passar... Para te ajudar... Um pouco mais... A conseguir pegar... A Heart Face de número 50... Agora... Você vai querer se alinhar... Aqui... Nesses vasos... Alinhando-se com esses vasos... Você vai querer... Ir de frente... Para lá... Vamos prosseguindo... Chegando aqui nesses vasos... Você vai querer parar... Você não vai querer ir... Nesses... Nenhum... Desse negócio da frente... Senão você volta... Lá para o início... Você vai querer vir para cá... Cuidado com esse portal... Ele vai te levar lá para o começo... E você não vai querer isso... Agora vamos... Vem mais ou menos... Até aqui... Já está bom... Vamos nos alinhar... Precisamos agora... Dessa vez... Ficar muito certo... Vamos avançando... Chegando aqui... Estaremos... No final... Como eu disse... Essa daqui... Pode ser... Uma das mais frustrantes... Essa é a mais frustrante... Das quatro... Mini Dungeons... Que queremos enfrentar... Mas... Se você for com calma... Você não terá... Muitos problemas... Para poder... Enfrentá-la... Muito bem então... Vamos... Então entregar... Vamos entregar essas duas... Do Café e da Anju... E vamos falar com ele... Encontrou... Quero... Mais máscaras... Tome essa... Café e da Anju... Mas... E... Tome a Copa e da Anju... Mas... Muito bom... Posso te fazer uma pergunta? Você... O que te faz feliz? O que te faz feliz? O que te faz feliz? Faz feliz... Os demais? O que te deixa feliz? Deixa os outros felizes também? Os outros que... Dizem se importar com você? Daí mais um... Caso a se pensar... É algo que eu não falei... Mas... É meio óbvio... Mas mesmo assim... Você pode tentar... Infinitas vezes... Sem se preocupar com o tempo... Você não tem... A pressão... Do tempo... Então não precisa fazer a dungeon... Essa mini dungeon... Com pressa... Agora vamos falar... Com este garotinho... Que tem a máscara do Gyorg... Vamos então... Entregar para ele... Algumas máscaras... Vamos entregar... A máscara Romani... E a do Circus Leaders Mask... Mais... Pode levar... Mais... E ele quer... Mais... Pode levar... A máscara de Camaro... Obrigado... É uma boa pessoa... Sim... Vamos agora... Prosseguindo... Essa mini dungeon... Ela tem... Vários saídas... Várias entradas... Vários... Vários todos... Então... Você pode fazer... Em várias ordens... Que você quiser... Inicialmente... Irei falar... Somente... Sobre a versão... De Nintendo 64... Então... Se você estiver jogando... A versão de 3DS... Aguarde um pouquinho... E preste atenção... Na versão de Nintendo 64... Vamos nadando... Ou você pode seguir... Por vários caminhos... Vamos primeiramente... Pela direita... Agora vamos pegar... O da esquerda... Esquerda... Novamente... Opa... Esquerda novamente... E finalmente... Esquerda... Fazendo isso... Chegaremos... Aqui... Onde teremos... Atrás dessa... Gossip Stone... A nossa... Hard Base... De número 51... Agora vamos vindo... Para cá... Para que... Reiniciemos... E vamos chegar... Até aqui... Feito isso... Agora vamos chegar... Até o final... O caminho do final... Também pode variar... Mas vamos fazer o caminho... Que eu gosto de fazer... Direita... Esquerda... Esquerda... Esquerda novamente... E agora vamos fazer... O caminho da direita... Fazendo isso... Você chegará... No final... Sem maiores dificuldades... Na versão de 3DS... Você pode fazer... Caminhos diferentes... Porque a versão de 3DS... Ela é um pouco... Mais desafiadora... Nem tanto... Mas o caminho... Lá... Que você pode fazer... É... Esquerda... Direita... E meio... E depois... Fazer o caminho... Da esquerda... Direita... E o topo... É o caminho... Mais fácil... Que você pode fazer... Para que você consiga... Chegar... No seu objetivo... Vamos então agora... Entregar para ele... Vamos entregar... As máscaras de Icana... Melhor ainda... Vamos entregar... Essas máscaras daqui... Sim... Quer mais máscaras... Claro... Pode ficar com essa... Mais... Tudo bem... Mais... E o Link... Só vai se afastando... Ah... Pode levar... A minha máscara da verdade... Não... Leve essa daqui... Ela é inútil... É... Obrigado... Muito bom... Posso te fazer uma pergunta? O certo... O que é? Se faz algo... Se faz algo certo... Faz... Todo mundo feliz? Isso é algo... Um pouco mais... Difícil... De se dizer... De se definir... Porque... O que pode ser certo... Para mim... Para você... Pode ser errado... Ou... Para você... Outra coisa... Pode ser certa... Então... Isso varia... E muito... Vamos agora... Falar com... Esse daqui... O último... Que tem a máscara... Do Twin Mold... Sim... Sim... Vai falar... Máscaras... Tudo bem... Então... Vamos te entregar... As... Máscaras... Blast Mask... Você entregar... A máscara... Do... Donguru... E também... A máscara da verdade... Você não pode entregar... As máscaras de transformação... Essas são... Máscaras... Principais... Então... De forma alguma... Você pode... Se livrar delas... Você precisa ter elas... Até o final... Ele vai pedir... Mais máscaras... Então... Vamos entregar... A máscara do gigante... Giants Mask... Sim... Sim... O que esconde... E agora... Essa daqui... Ela é totalmente diferente... Essa dungeon... Como não temos... Uma quarta máscara... Ela... É a dungeon... Que representa... O Link... Então... O que vamos fazer... É vir... Aqui... E vamos... Por essa porta... Vamos enfrentar... Alguns chefes... Nessas salas... Apernadas... Primeiro... Thynophus... Thynophus... É só você utilizar... A Stray Fairy Sword... Que você irá derrotá-lo... Facilmente... Em... Um único hit... Agora sim... Vamos prosseguindo... Chegando aqui... Tem uma Gossip Stone... Você pode falar com ela... Ela só fala... Algumas coisas... Das máscaras... E tudo mais... Nada de tão... Interessante... Assim... Obrigado... Por me atingir... Toma... Aqui... Eu vou... Consegue acertar ele... Legal... A luta contra ele... Não muda muita coisa... Então... O que eu... Gosto de fazer... Mesmo... Como aqui é um local... Mais... Apertado... É preferível... Você tomar o dano... Você já vai recuperar... Então... Não é nada que você precise... Desesperadamente... Resolver isso... Então... Eu acho que vale mais a pena... Fazer dessa forma... Bom... Agora vamos colocar... O Hulkshot... E vamos... Utilizá-lo... Nesse baú... Que apareceu... Ali... Dentro desse baú... Encontraremos... Algumas flechas... Trinta flechas... Para ser mais exato... E... Bom... Quem joga Zelda... Sabe... Que o jogo... Nunca... Te dá... Um item... Sem necessidade... Não é mesmo? Bem... Sabendo disso... Mantenha... Em mente... Vamos agora... Vim... Aqui nesse Iron Knuckle... Acertá-lo... E agora... Você vai querer... Sempre manter... A distância dele... Você vai querer... Atacá-lo... Mas... Tenha cuidado... Você pode também dar... O seu Jump Attack... Utilizando o A mesmo... Você pode fazer isso... Mas é um pouco mais arriscado... Só arrisque... Atacá-lo... Como eu fiz agora... Ele iria me atacar... Mas eu sabia... Que em mais um hit... Ele seria derrotado... E ele tira... Muita vida... Então... Cuidado com os ataques dele... Ele não é difícil... Ele é bem simples... E dentro... Desse baú... Encontraremos... 10 Bomb 2... Eu acho que eu nem cheguei... A sequer usar esse item... Alguma vez... Durante o detonado... Mas aqui... Estão eles... Para dar-nos... O ar de sua graça... Se você prestar atenção... Aqui em cima... Tem uma parede... Rachada... Então... Vamos ficar aqui... Mais ou menos... No centro... Esperar ele piscar... Umas três vezes... E soltar... Para que assim... Ele possa... Explodir ali... Você pode segurar... Até um pouquinho mais... Se você quiser... Vamos agora... Acertar ali... Eu disse... Acertar Link... Vamos acertar aquela... Suite... Aquela... Eye Suite... Para que... Essa escada... Apareça... Feito isso... Agora o que vamos fazer... É subir... Essa escada daqui... Suba a escada Link... Tem algumas... Gossip Stones aqui... Elas apenas falam... De localizações... Das máscaras... Caso você queira... E aqui... Conseguimos... A nossa... Heart Piece... De número... Cinquenta... E... Dois... Totalizando assim... Todas as cinquenta e duas... Heart Piece... Do jogo... Completando... Vinte vidas... Vinte corações... Em nossa vida... Vamos agora então... Prosseguindo... Hum... A porta ainda... Está fechada... Hum... Bem... Como bem... Sabemos... Zelda nunca... Dá itens... Sem necessidade... Se você olhar... Aqui para cima... Verá... Que tem... Uma parte rachada... Na parede... Então vamos segurar... Mais ou menos... Umas duas vezes... Deixar isso aqui... Explodir... Agora ali no teto... Ele vai explodir... Você pode até segurar... Um pouquinho mais... Eu que gosto de segurar... Umas duas vezes... Que ele sempre explode... Mesmo ele passando direto... Vamos acertar... Essa suíte de olho... Descongelada... E acertada... Agora sim... Poderemos... Prosseguir... E chegar... Até aqui... Agora vamos... Selecionar... Algumas... Máscaras... Vamos selecionar... As máscaras... De... A Ikana... Vamos falar com ele... Se você falar com uma máscara... Ele sempre vai falar... Você me encontrou... Ah... Quero mais máscaras... Olha só... Ele deixou eu... Utilizar essa máscara... Normalmente ele reclama... Não? Ah... Vai voltar? Sim... Você pode apertar sim... E... O que acontece... Você volta... E aí... Você... Terá que fazer... Isso novamente... Espera aí... Coloca a máscara... Novamente... Isso... Bom... Isso que acontece... Eu estou mostrando... Todas as possibilidades... Que você pode fazer... Para caso... Algumas pessoas... Tenham curiosidade... Eu mesmo... Quando eu joguei pela primeira vez... Eu tinha curiosidade... Quando... Eu fui apresentado a esse jogo... Eu tinha curiosidade... Então... Eu queria saber o que cada coisa fazia... Jogamos de novo? Sim... E que esconde? Então... O que você tem que fazer... É... Vir... Até aqui... Feito isso... Agora vamos vir... Pra cá novamente... E... Vamos... Voltar... Pra cá... Felizmente... Você não precisa ter que encarar nenhum mini-boss... Então... Não se preocupe... Isso daí é o de menos... Todos os puzzles estão resolvidos... Então... Você não precisa se preocupar... Caso você aperte errado... Então... Apenas acalme-se... E vamos... Prosseguindo... Um pouquinho mais para cima... Para que eu possa... Atingir... Ali... Um pouquinho para cima... E agora... Sem... Bom... Agora que eu mostrei... Praticamente... Todas as possibilidades... E tirei dúvidas... De alguns jogadores novos... Como eu... Que poderiam ter... Logo de começo... Vamos então... Prosseguindo... Não... Vamos então... Prosseguindo para cá... Pessoal... Ele não pega na escada... Eu lembrava que... Ah não... Estou confundindo... É... Aí já é... Mais confusão da minha parte... Bom... Vamos subindo para cá... E vamos falar... Com o garoto... Aqui onde tinha... A Heart Piece... Obviamente... Ela não estará mais... Ficará apenas... Um coração... Então vamos falar com ele... Para que assim... Possamos... Entregar mais... Algumas máscaras... Vamos entregar agora... O resto das máscaras... Que nós temos... Vamos entregar... A Captain's Hat... E também... A máscara... Ghibdo... E... Infelizmente... Não será... O suficiente... Ele vai pedir... Mais uma... Adeus... Bunny Hood... A minha máscara... Favorita... He he... Obrigado... É muito bom... Posso te fazer... Uma pergunta? Sua verdadeira face... Que tipo é? Como... Ela é? Hum... A face... Sobre a máscara... É sua verdadeira... Face? Isso daqui... Já é um... Tema mais... Pesado... Então... Esse... Eu prefiro... Pessoalmente... Não abordar... Sobre... O que... Para mim... Ele já é um tema... Um pouco mais... Incomoda... Um pouco... Então... Sobre ele... Eu prefiro... Não falar... Sobre... Mas agora... Não temos mais... As nossas máscaras... Todas elas... Se foram... Temos apenas... As máscaras... Comuns... Temos aqui... Também... A... Great Fairy Sword... Podemos utilizar... Mas... A... Great Fairy Sword... Eu não irei utilizar... Na batalha... Contra... Majora... Então... Algo que eu acho interessante... É quando você... Utiliza o escudo... Que ele apenas abaixa... Tão grande que ela é... Bom... Mas é isso... Eu espero que vocês tenham gostado... No próximo vídeo... Iremos encarar... Majora's Mask... Eu espero que vocês tenham gostado... E até lá...